Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Sejam muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que a graça, a unção, o favor, o poder de Deus seja derramado sobre sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seu financeiro, sobre tudo na tua vida, tá bom? Vamos para mais um dia de crescimento. A voz 3.3 diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? União de pensamentos, união de espírito, pode? Então, como é que nós podemos andar com Deus se não pensarmos, não estivermos de acordo com os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, a visão de Deus, a direção de Deus? A mesma coisa acontece com pessoas. Se não estiverem de acordo, num só espírito, numa só visão, como é que pode andar juntos? Alinhamento de visão, no espírito. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, mas se não estiver de acordo, como é que levanta? Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Então, uma direção bacana aqui para nós. União, unidade. Todos juntos, em cooperação, levantando um ao outro, fortalecendo um ao outro, motivando um ao outro. E mais, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Estão andando juntos, porque só pode resistir se estão juntos. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Traga isso para a sua vida, tem que andar com Deus, para que Deus possa defendê-lo. Palavras de ontem, diferença daqueles que andaram com Deus. Traga isso para o seu casamento, para o seu relacionamento. Traga isso. A união traz força. A união traz resistência. A união traz poder. A união faz com que se mantenham de pé, firmes. A união traz vitória. Porque se alguém quiser dominar um deles, os dois podem resistir. Vai haver resistência. E vão prevalecer. Então, traga isso para a sua vida. Traga isso para o seu relacionamento. Traga isso como um direcionamento importante para tudo. Aonde a união, a força. Aonde a união, a convergência de pensamentos, de força, de objetivo, aonde queremos chegar. Estamos indo juntos para o mesmo lugar, para a mesma direção. Estamos indo juntos para esse lugar abençoado, vitorioso, de honra. É para lá que nós estamos indo. Estamos indo juntos. Porque andarão dois juntos, se não estiver de acordo, se não estiver na mesma visão, se não estiver no mesmo propósito. Inclusive, isso responde o seguinte, né? Ah, eu devo me unir a uma pessoa que não tenha o mesmo propósito que eu? Não. Eu devo fazer sociedade com uma pessoa que não tenha o mesmo propósito que eu? Não. Porque ele não vai para o mesmo lugar. Ele não está de acordo com o seu pensamento. Ele não está de acordo com a sua visão. Entendeu? Eu devo me casar? Não. Eu devo fazer sociedade com uma pessoa que não está na mesma... Não. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Por quê? Porque não estão de acordo. Não há unidade de espírito. Não há união de propósitos. Não há a mesma visão. Não há o mesmo objetivo. Não tem o mesmo ideal. Então, não vai dar certo. Traga isso para a sua vida. E, com certeza, se você colocar em prática, tudo vai. Eu falei de duas coisas. Misturei duas coisas aqui, né? O poder da união e o que você não deve fazer com quem você não deve se unir. Se não estiver com essa visão, essa união de espírito e de propósito. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. Fortalece a cada uma. Fala melhor as mentes e aos corações. Que essas poucas palavras tragam revelações importantes a cada um. Porque quantas pessoas ignoram e acabam pagando um preço alto por ignorar palavras tão sábias, tão poderosas, extraídas das escrituras. Abençoe lares, famílias, abençoe, trabalhe a obra das mãos, abençoe a vida de cada um. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto